Bom, nós estamos aqui na rua Kazuiko Yamamoto, é isso mesmo? Aqui no bairro Solo Sagrado. E aconteceu um fato inusitado aqui, o pessoal assinou o Felipe, nós estamos aqui com a dona dessa férias que deu um pouquinho de trabalho hoje. Como é o seu nome? Júlia. Júlia, o que aconteceu aqui nessa noite de quinta-feira? Bom, a minha gata, né, um dia chuvoso, ela estava ali fora e a gente estava dentro, jantando. Aí ela subiu no muro para ficar e o cachorro da minha vizinha latiu, aí ela se assustou e subiu em cima do poste. Aí subiu lá, ele subiu no muro primeiro, o cachorro latiu e ela subiu lá no poste? É. Quanto tempo ela ficou no poste até o Felipe chegar? Uma hora. Uma hora? Isso. Bair de chuva, com medo? Trovão e tudo. Aí o meu tio, o meu pai ligou para o meu tio e o meu tio ligou, lembrou do Felipe e mandou mensagem para ele, para ver se ele podia vir aqui. E aí que o Felipão, nosso repórter selvagem aqui, entrou na história. Felipão, e aí, cara, conta para a gente como é que foi esse resgate. Temos imagens aí, o pessoal está vendo, como é que foi? É isso aí, Dery. Então eu estava quase pronto para dormir lá, né? Daí meu amigo David, que acompanha nós lá no Canal 38, nas redes sociais, ele pediu uma ajuda, na verdade, né? Falou, ó, o gato da minha sobrinha subiu no poste, está chovendo, a gente não consegue tirar, já faz quase 40 minutos que ela está lá. Aí eu me ofereci a pegar o gato, né? Como se trata de um poste com parte elétrica, né? E tempo de chuva, então, não é só a questão da altura cair e se machucar, mas sim a questão da eletricidade, né? Então, para quem não sabe, também sou eletricista, então eu sabia do risco, né? Então eu me ofereci a pegar o gatinho deles, né? Como vocês estão vendo na imagem, foi bem tranquilo, na verdade, né? Ele não esboçou muita reação, né? Assim como os animais selvagens que eu trabalho, que às vezes não aceitam se manuseir, acabam arranhando e mordendo, né? Fazendo tudo. Ele foi bem tranquilo, né? Então, foi bem sucedido, né? Pegamos o gatinho da nossa amiga aqui, que fiquei sabendo que ela estava bem triste, né? E com medo, né? Com certeza que os animais são inocentes, eles não sabem que lá tem... que se ele relar num fio lá, ele vai acabar morrendo, né? Então, a gente foi bem tranquilo, né? Eu deixei o tio dela e o pai dela com um saco ali, um tecido, né? Que se ele chegasse por lá, né? Para amortecer a queda. Normalmente os gatos aguentam, né? Quedas altas assim, mas evitar aí um transtorno, uma luxação, ele vai ter que gastar depois com o veterinário. Então, deu tudo certo, graças a Deus. O nosso gatinho está com a nossa amiga agora, com a nossa amiga Júlia. Eu já trabalho com animais há bastante tempo, né? Todos voluntários, não recebo de prefeitura, estado, governo. Para quem acha que eu... O pessoal acha que eu ganho salão. É amor mesmo. É amor mesmo, né? Já há muito tempo, né? Eu ouvia o pessoal do Facebook falando, né? Ah, apareceu uma cobra aqui, aí às vezes o pessoal do bombeiro não conseguia buscar, a polícia ambiental não conseguia e acabava matando o bicho. Eu comecei a ficar incomodado com aquilo, né? Falei, meu, não precisa. Aí eu comecei a me oferecer a pegar esses animais e tal. Aí foi crescendo o meu nome aí. E daí a gente foi, né? Praticamente a porcaria inteira, quando se trata de animal, né? Lembra de nós aí. E o que eu puder fazer, tiver no meu orçamento lá, com certeza eu vou ajudar, né? Assim como ajudar o nosso amiguinho aqui. Então, pode contar com a gente aí. Eu não consigo abraçar o mundo, né? Mas o que eu puder fazer, eu faço sim. E agradecer os órgãos ambientais também, que dão uma mão para nós aí. Toda vez que aparece animal selvagem, né? Ele sempre indica a nós, a gente fazer o resgate desses animais aí. Eu queria agradecer muito o Felipe por ter ajudado a minha gatinha. Eu estava muito preocupada, eu estava até chorando ali no quarto, porque eu pensava que ela ia cair, né? E o cachorro ia pegar ela. E eu agradeço muito.